Bom dia, fala galerinha do canal, beleza? Aí, o Marcelo Galão na área, galera, 4h22 da manhã, tô saindo de casa pra abrir a loja, rapaziada. Fica ligado nas novidades, vamos ver o vídeo até o final, galera. Vou mostrar pra vocês lá a movimentação da galera lá, de todo mundo que trabalha com artigo pra aves, rações, gaiolas tops, tenebre, galera. Então, fica no vídeo até o final, fica ligado, que tem muita novidade por aí, rapaziada. Quando eu chegar lá, vou fazer um vídeo também, vou editar os vídeos e vou postar pra vocês verem lá o tamanho da feira, onde é que fica a minha loja lá e tentar mostrar também a loja de alguns amigos lá. Primeiro lugar, galera, dá aquela curtida aí, deixa seu... e compartilha o vídeo pra galera. Marcelo Queiroz, DD21-97437-9854. Vambora, galera, que eu vou pegar a estrada, tamo junto. Fala, rapaziada aí, 10h para as 5h da manhã, ó, tá a movimentação, acabei de chegar em Duque de Caxias. Olha os preparativos aí, eu já tenho muita gente aqui desde 3h da manhã, 2h da manhã. Vou descarregar o carro aqui, montar a loja, mostrar um pouco dos produtos que eu vendo pra vocês. Além das gaiolas, eu vendo uma mistura de colheiro top, vendo canjiquinha, galera. Vendo um grite mineral também super luxo, até daqui a pouco. Aí, galera, movimentação da feira hoje aí. Fala, meu irmão, bom dia, beleza? Aí, ó, capas do Clayton aí na área. Bom dia, tudo bem? Aí, galera, barraca do Júnior Placa, muito acessório top. Muita semente, galera, super top. Aí, pra vocês terem uma noção, olha o tamanho da rua da feira, galera. Essa rua inteira aqui, um pouco mais só de acessório de papo. É o Maracanã das feira, galera, aqui do Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu tô montando a loja aqui, tô descarregando o carro. A rua vai até lá o final, rapaziada. Então, quem nunca teve a oportunidade de vir aqui, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Aí, galera, continuando o vídeo aí, ó. Agora já tá tudo pronto, ó. Tem gaula de coleiro a partir de R$75,00. Ó, as gaulinhas aí, galera, pra canário da terra, curió, tisil. R$75,00 também, galera. Tem as criadeirinhas aqui, ó. Dá pra você usar como voadorzinho. Então, com uma criadeirinha pra tisil, coleiro, canário da terra, curió. Ó, os detalhes aí, ó. Gaula de tisil, galera. Feita em canela, fone personalizado. Tisil já é uma realidade no Rio de Janeiro, galera. Tá bombando. Ó. Gaulinha de pin de riga, com capa também parafusada. 46 centímetros de altura. Vendo também, galera, na loja, ó. Mistura top, coleiro premium, galera. Semente selecionada, peneiradas, polidas. Canjiquinha super premium também, galera. Tem canjiquinha fina aqui, peneirada com mel e própolis. Com casca de ovo, farinha de ostra. E tem o super grit orquestra, rapaziada. Esse aqui é top, tá? Testado e aprovado por suas aves. Além do grit mineral, algumas regiões do Brasil o pessoal conhece a terra canga ou pedra canga, galera. Eu vendo aqui na loja também, ó. Esse produto o pessoal usa muito para bitir e trinca-ferro. O pessoal que cria curió já tá utilizando também. Olha o meu banner aqui, ó. Do grit orquestra. BBB 21 974379854, galera. Eu sou de bambu. E hoje eu tô no Maracanã das Feiras. Então, em Duque de Caxias, rapaziada. Aproximar aqui pra vocês verem a mistura de coleiro. Mistura top, galera. Se você é de alguma região do Brasil, eu sei que algumas regiões não tem determinados... Faz contato comigo no ZDB 21 974379854, galera. As sementes, eu consigo enviar. Canjiquinha, grit mineral, gaiolas, pelo quanto não estamos enviando pra fora do rio, valeu? Dá uma olhada no perfil da canjiquinha também, galera. Ó, produto selecionado pra suas aves. Vê sempre melhor pra suas aves, galera. Pra finalizar, aquela galinha de TV super luxo. A galera ama, rapaziada, aí, ó. 42 centímetros de altura. Essa é luxo, galera. Menina automotivo, parafusada, fundo removível. Valeu, rapaziada. Então, é isso. Você que tem uma ideia no papel, galera. Quer empreender, quer abrir um negócio. Mercado Pet é o mercado que mais cresce no Brasil. Tá? É um dos mercados mais populares do Brasil, que mais cresce. Então, tira a sua ideia do papel, galera. Se você for um treinador, quiser trabalhar, tem uma ideia de negócio, é isso aí. Vai em frente, galera. Vamos à luta, é isso aí. Dá aquela curtida no canal e compartilha nossos vídeos aí, rapaziada. Tamo junto. Tchau. 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 Obrigado.